E os investimentos em telefonia e internet móvel durante a Copa das Confederações foi tema de uma entrevista nesta sexta-feira no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro. Conexão de dados mais rápida e ampliação do acesso à internet no país. Esses devem ser alguns dos legados da Copa do Mundo para o Brasil. O Ministério das Comunicações fez uma avaliação prévia da experiência na Copa das Confederações durante a entrevista coletiva no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro. O governo assumiu o compromisso da melhor qualidade e da melhor tecnologia, mais recente, para todo e qualquer serviço de telecomunicações ou transmissão de vídeo para o Brasil e para o mundo, para todos os eventos da Copa. E vem garantindo isto diretamente através da Telebrás, como também na supervisão dos serviços prestados por operadoras privadas diretamente aos usuários ou à própria mídia. Os investimentos do governo federal no setor de telecomunicações para a Copa do Mundo giram em torno de 370 milhões de reais. 200 milhões para implantação de infraestrutura, sob responsabilidade da Telebrás, e 170 milhões para fiscalização e segurança. trabalho desenvolvido pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Só para se ter uma ideia da ampliação desse sistema, de 2011 para cá, foram construídos 25 mil quilômetros de redes de fibra ótica em todo o país. Para a Copa do Mundo, falta construir 2.500 quilômetros da rede entre Tucuruí e Manaus, na região norte do país. A ideia é que os grandes eventos esportivos sirvam para alavancar projetos estratégicos no setor e deixem um legado para o país. Nós tivemos que ampliar significativamente a capacidade da nossa rede nacional. Nós temos hoje mais de 25 mil quilômetros implantados, sendo que para a Copa das Confederações nós usamos pouco mais de 10 mil quilômetros dessa rede para atender as seis cidades. E essa alta capacidade já está disponível, então, para atendimento do Programa Nacional de Bandalara. A CIDADE NO BRASIL seja criançaube muito mais perto.